Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos analisar o novo monitor da Pichal, o Mancer UZ71, que é um monitor de 31,5 polegadas com resolução Full HD, 165 Hz de taxa de atualização, painel VA curvo. Então hoje nós vamos ver o unboxing, a montagem e as minhas impressões sobre o monitor. E agora bora para o vídeo. A caixa desse monitor é gigante, seguindo o padrão de qualquer outra caixa, e não tem muito glamour não, só tem as informações do produto e o nome dele. Dentro da caixa nós temos a haste de suporte, o monitor, cabo DisplayPort, 4 parafusos e os manuais. A montagem não foi tão simples assim quanto poderia ter sido, já que foram utilizados parafusos da base da haste e da haste para a parte de trás do monitor. E hoje em dia nós temos a grande maioria dos monitores, que vem com a base apenas rosqueável e a haste clicável, que são bem mais simples. A base desse monitor é consideravelmente grande, ocupando metade da minha mesa em extensão, mas ela possui uma quantidade de ajustes bem interessantes. Rotação para a esquerda e para a direita sem virar a base, ajuste de altura e inclinação. Depois de montado nós temos esse monitor gigantesco. As conexões dele são boas, mas são bem limitadas. O monitor tem duas saídas HDMI, uma saída DisplayPort e um jack de fone de ouvido. Uma pena que não temos um hub USB aqui, ainda mais sendo um monitor bem grande, mas pelo menos temos suporte VESA, porém, tenha consciência de que seu braço terá que ser bem forte para segurar um monitor desse tamanho. Esse monitor tem um painel VA curvo. Esse tipo de painel costuma entregar pretos mais pretos que os painéis IPS e cores mais saturadas e com menos fidelidade de cores. Eu não sou expert quando o assunto é tratamento de imagem, mas qualificaria a qualidade de imagem dele como mediana, suficiente para um usuário comum desfrutar de cores vivas e vibrantes. A pergunta que não quer calar, é bom para jogos? Em relação ao fato dele ser gigantesco, não espera ter uma vantagem com isso, pois embora o monitor ser grande, a resolução dele infelizmente se manteve em Full HD, te entregando o mesmo campo de visão que qualquer outro monitor 24 polegadas entregaria. Mas em relação ao desempenho em geral, qualificaria ele como mediano, suficiente para um usuário comum. Ele deixou a desejar um pouco no teste de Goshen, assim como todo outro monitor com painel VA curvo que eu testei até hoje, mas como eu sempre digo, isso particularmente não me incomoda, porque eu não sou o cara mais competitivo do mundo. Mas se o seu objetivo é jogar FPS em alto nível, o que eu duvido, porque quem joga FPS em alto nível jamais vai optar por um monitor de 31 polegadas, mas se o seu caso for o FPS, eu recomendaria um monitor menor com painel IPS ou TN. Além das features já mencionadas aqui, esse monitor conta com a tecnologia FreeSync, que não é tão novidade assim nos dias de hoje, mas tem muitas pessoas que procuram isso nos monitores. Além disso, tecnologias como o Flicker Free e o Low Blue Light, para diminuir a emissão de luz azul na tela, e também tem dois alto-falantes 2 watts de cada lado, que não são essencialmente generosos, mas dão para o gás para um usuário comum. Agora respondendo a pergunta mais esperada, você deve comprar? Bom, esse monitor é bem específico, afinal não é todo mundo que quer colocar um monitor gigante desse na mesa. Além disso, é um monitor com resolução convencional, ou seja, quem compra ele, vai comprar porque quer ter uma tela grande, mas não pretende ter um ganho de produtividade ou de performance em jogos. Nesse cenário, eu acredito que esse monitor é recomendado para usuários casuais, que não esperam grande fidelidade de cores e tão pouco intenso ganho de performance com ele. Acho que é um monitor estiloso e se limita a isso. Um monitor razoável, com tamanho bom e que vai deixar o seu setup mais elegante, mas não espere realmente melhorar em jogos ou ter ganho de produtividade com ele. Se esses aspectos forem o que você procura, esse monitor pode ser para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like se for possível e até o próximo vídeo.